Música Bom mestre, tudo bom hein? Viu, podemos pegar os takes aí? Vamos juntos então. Olá, tudo bem? 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 Olá E aí? Ele? Eu! Querido! Certinho, meu irmão! Esse aqui, ó! Ia ser um cara! Que bom estar aqui com vocês, viu? E aí, querido? Legal, né, querido? O lugar tá com a listinha, né? Tô! Mas ele tá com a listinha! Nossa, mas tá aqui! A gente tem estrelas do meu memória. Rosa, Dó. Ave Maria, melodista de Ponte, Dó. Ave Maria, no sertão, em Pá. Ângel, né? Dor dia, preencioze! O lugar tá com o Papa do Senhor! Diga que você vai natural, não vem em Pá. Ave Maria, nós estamos. Diga em Pá. Mãe. Que foram magas com amor Calma, maga, mas linda Demais a que rolou Na vida é perdida Pelo beija-flor Se deu Um abraço a você Me fora tão clemente Aqui nesse ambiente De luz Formada numa bela Deslombrando antebela O teu coração Junto ao meu lanciado Pregado e crucificado Sob a rosa e a cruz do arfante Peito teu Noite mágica, noite maravilhosa Alessandro Penesi Grande violonista Piracicabano e do mundo Agnaldo Rayon Um dos maiores cantores da história da música brasileira E humildemente estive também entre eles E foi ótimo Foi uma noite maravilhosa O público respondeu O público estava extasiado E essa é a nossa alegria De ver o público feliz Obrigado O público feliz E o público feliz Cai a tarde Do som E sereno Emacido E suave Cantor Despertado No meu coração A saudade Do primeiro amor Foi um prazer Foi um prazer estar aqui tocando com o Agnaldo Eu sou fã dele de longa data E toquei com ele algumas vezes Uma energia Uma energia que... Sabe daquelas pessoas que faz bem pra gente estar perto, né? Ele com 81 anos Vendendo saúde A alegria de viver Aquela voz de veludo Que a gente vê, né? Então É uma alegria É uma lição Poder estar perto ali dele Acompanhando, né? E mais o Roberto Seresteiro Que é meu amigo Já tem longa data, né? A gente se conhece há tanto tempo Então Sempre quando tem esses encontros de seresta aqui Eu sou fã de carteirinha Todas as vezes É bem provável que você vai me encontrar por aqui Então E estar na nossa cidade, né? É o meu canto aqui em Piracicaba Então O coração fica pra sair do peito Ave Maria Ave Maria Ave Maria Uma cruz Simboliza O passado Que o amor Deus me aborra O meu muito obrigado a esse público lindo que lotou aqui. Foi muito bacana, foi emocionante, o momento que o Aguinaldo cantou Ave Maria, foi realmente todo mundo emocionado, inclusive ele, o público em pé, sabe, Criacicaba, ela, todo mundo sabe que é um celeiro de músicos e tal, mas também é um celeiro de espectadores educados, amorosos, então eu fico muito feliz de estar aqui sempre. Obrigado. Nesta hora de lenta agonia, quando o seu saudoso muda, Bota, lenta agonia, Bota, lenta agonia, Aplausos